Paz do Senhor, igreja? Não. Paz do Senhor, igreja? Amém! Esse foi o ensaio, dá pra melhorar. Paz do Senhor, igreja? Amém! Quem tá com sede da glória de Deus aqui hoje? Amém! Alguém veio adorar? Amém! Então o culto já começou, vai, adore. Amém! Isso, se liga. Isso, vai, vai. Isso. Sai do natural e vem viver o sobrenatural, vai. Se liga, vai. Isso, bora. Abre a boca. Isso. Quer vitória? Abre a boca. Quer providência? Abre a boca. Quer cura? Abre a boca. Quer transformação? Abre a boca. Quer milagre? Abre a boca. Vai, meu filho. Isso. 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 Vai. Eu já vou começar a adorar, mas eu só vou começar a cantar quando você tomar essa casa de glória. Se você veio pra esse culto pra cultuar, faz o barulho que o diabo não gosta, vai. Isso. Se liga na... Ai, 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 ai. Se liga no céu, meu filho. Se liga nessa atmosfera. Se você é do glória, se você é do glória, aumenta o teu volume. Se você é do aleluia, aumenta o teu volume. Se você é da línguas estranhas, entra. Porque o céu já tá liberado pra receber a tua adoração, vai. O vento não me derrubou. O medo não me... A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto o tempo for, eu vou te adorar. Posso até ter caído na quebra, mas cair não vou ficar. Eu sei que este vento vai. Eu pensei que o meu milagre vai. Isso. Deus conhece. Deus conhece a minha história. Sabes tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já fez. Levanta a tua mão e cante. Ai. Sobrevive. Isso. Aumenta o teu volume. Vamos estremecer sobre mim. Não desistir. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O vento não me derrubou. O vento não me parou. A guerra. A guerra. Me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto o meu fôlego vou te adorar. Posso até ter caído na quebra. Eu não me calei e não vou me calar. Eu sei que este vento vai. Também sei, também sei que o seu milagre vai. Ah, eu acho que ninguém quer milagre, não. Deus conhece. Sabe. Sabes tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já fez. Então, quando vai sobreviver. Adorando. Sobreviver, eu não desisti. Ele cuida de ti, cuida da tua casa. Eu sobreviver, adorando. Sobreviver. Sobreviver. Não desisti. Deus cuida de ti. Porque, minha vida, ele cuida da tua casa. Cuida da tua via. Cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida. Ele cuida do ministério. Cuida da saúde. Ele cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Receba alegria, receba alegria O seu tempo, meu Deus Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É o nosso deserto Se der, vai prover Se prepare, fiquem novidade Chegando, chegando, chegando Tanta força o doçado Levanta o caído Ele é só um chumilhado Enquanto você adora ele aqui Ele cuida, ele cuida, ele cuida Ele cuida, ele cuida, ele cuida Olha pra ele, olha pra ele Olha pra ele que dança aí Ele canta, ele canta O caralho da religião Eu sou bem de mim Eu sou bem de mim Na tua casa ele cuida Tua família ele cuida Teu futuro ele cuida Tua finança ele cuida Do ministério ele cuida Do ministério ele cuida Do ministério ele cuida Do ministério ele cuida Do pastor, ele cuida Da tua casa, ele cuida Do trabalho, ele cuida Ele cuida, ele cuida Ele cuida Dos músico, ele cuida Dos músico, ele cuida Dos obreiros, ele mede Seba, se ele baixaria Ele tá na casa, meu irmão Se tu tem boca pra adorar Ao Deus do teu volume Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca Porque enquanto tu marchas A sepultura está sendo fechada Agora, 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 agora Enquanto você marcha A fofoqueira cai por terra Agora, agora, agora Enquanto você marcha Tem providência Enquanto você marcha Tem cura Enquanto você marcha Tem exaltação Enquanto você marcha Enquanto você marcha Ele gosta Ele livra Ele salva Ele liberta Ele se torna Ele cuida 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 Bora lá, bora lá Bora lá Sobrevivi 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 Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida, irmão É Tenho uma palavra pra você Não desisti Tudo que você Pediu a Deus Já está Vindo Ele ainda exigia Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue A falar Mas eu ouvi o teu gemido Ele está enviando Consolo Na tua vida Enxugue as suas lágrimas No rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Vai passar Não vai querer parar Para Não deixa a esperança Mas A solução Para tudo O que já aconteceu Você vai ter Você vai ter Eu só lutar Logo Está doendo Mas não vai Querer Querer parar Não deixa a esperança Em você Em você Morrer Só não Só não se desespere Você chorar Você chorou Você pediu Tanto Então Sozinho O crente O crente O crente O crente Ainda Ainda move O crente O crente Ainda O crente O crente O crente O crente O crente Oνε Amém E quando ele chora, o Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Mas ele foi com Daniel Lá na cama dos leões E nada lhe aconteceu E Deus ouviu sua oração E mesmo quando adorava Olha aí como desce Quando o Piela aclamava E o Senhor atendeu Mas atendeu a Jesus Mandou tocar e é a soberba E esse Deus se faz presente Ele é o mesmo e não mudou Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra que nele confia Caminha contigo Então ergue as tuas mãos A tua bênção chegou Mas o meu Deus Deus vai na frente Vai abrindo o caminho Vai levando o acorde Vai tirando os dentes Ele apenda lutando pra contigo lutar Ele abre as portas Ele trabalha pra que nele confia Caminha contigo De noite de ti Então ergue as tuas mãos Tua bênção chegou Então recebe agora A porção do Senhor Com muito louvor Isso Com muito louvor 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 Com muito louvor